A Universidade Federal de Jatai, UFJ, no estado de Goiás, anuncia a realização de um novo concurso público, que tem por objetivo o preenchimento de 55 vagas destinada à contratação de técnico-administrativos em educação de níveis D e E. Como forma de classificação, os candidatos serão avaliados mediante aplicação da prova objetiva nas áreas de língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico. Noções de informática, legislação aplicada ao serviço público federal e conhecimentos específicos.